Olá, gatas e garotos! Mais um pontão aqui na UT em geral. Peguei uma medicação hoje, até interessante, protomina o nome dessa medicação. Ela é um antagonista. O que é um antagonista, Crisinha? É uma medicação que serve para cortar o efeito, vamos dizer assim, da medicação corrente. Ele é um antagonista da heparina. Essa paciente, ela está com o RNA alargado. Então, ela tem um distúrbio de coagulação ativo. E é uma paciente que ela dialisa, e a última HD dela foi ontem, com heparina ativa. Então, para a gente melhorar o estado dela, o sangramento que está na região nasal, a região cavidade oral e nasal, para, digamos assim, melhorar o quadro hemodinâmico dele, vamos estar utilizando o antagonista aqui dessa medicação da heparina, ok? Ela é solução padrão para 100 ml de soro fisiológico. Eu vou estar aqui introduzindo, tá? E rotulando para correr em meia hora em bomba de fusão. Então, fiquem ligados aí para saber um pouquinho mais sobre a atenção, né? O atendimento desses pacientes críticos aqui, ó. Sorinho de 100, tá? Vou estar rotulando aqui o nome da paciente, o nome da medicação, tá? E quanto tempo que a gente vai infundir, 30 minutos, 105 ml, que vai ser a 100 ml do sorinho e mais a 5 ml da ampula, tá? Tchau, tchau!